Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco, teu canal, nosso canal, hoje, desvendando mistérios do Cordeiro. Estou aqui, então, no frigorífico, no maior frigorífico de Cordeiro do Brasil, de abate de Cordeiro, com Humberto, em Sapiranga, Rio Grande do Sul, capital das roças e do voo livre. Humberto, conta um pouquinho pra nós, antes de nós entrarmos no assunto da ovelha, do Cordeiro e do morrego, que vamos desmistificar tudo isso. Conta um pouquinho da história, então. Há quanto tempo tu lida com isso? Começou no ramo quando? Nós começamos, eu e meu irmão, em 2004. Nós começamos em 2004 e, em 2006, nós abrimos a nossa primeira empresa. Em 2010, nós adquirimos essa planta frigorífica aqui em Sapiranga. Tu só distribuía antes, é isso? Antes, só distribuía. Mas sempre ligado no Cordeiro? Sempre ligado no Cordeiro. A nossa história, na verdade, ela começa totalmente ao avesso. Eu e meu irmão eram vendedor de gel de cabelo, perfumaria. Vendedor de gel de cabelo. Olha o empreendedor, né? O que dava o troco. E como eu e meu irmão sempre fomos ligados nessa área rural, ia em rodeio, gostava muito de rodeio, o meu irmão quis sair dessa empresa de perfumaria. E o que é que nós vamos inventar? Daí falamos com um amigo nosso, que trabalhava com ovinos, eu e o João conversando. Tinha, mas dá pra nós vender isso aí. A gente tinha uns clientes que nós vendíamos perfumaria pra mercado e supermercado. Vão aproveitar esse cliente e vão vender ovelha também. Então tu aproveitou o que tu tinha de clientes, a rede de contato dos clientes, e ofereceu, em vez de gel de cabelo e perfumaria, Cordeiro. É isso? E meu irmão oferecia Cordeiro. E eu oferecia gel de cabelo e Cordeiro. Continuou os dois anos? Eu continuei. Beleza, até ir tudo pro Cordeiro. Até depois de dois anos. Só tem uma peculiaridade aqui na nossa conversa. Eu, além de embaixador do churrasco, eu sou facilitador do Empretec, que é um treinamento pra empreendedorismo das Nações Unidas, que o Sebrae que realiza no Brasil. E o Humberto, ele foi já patrocinador dos eventos do Embaixador do Churrasco, em 2014 a 2016. Nos conhecemos lá. E ele foi meu participante, meu aluno, no Empretec em Novo Burgo. Então, temos as duas ligações aqui. Empreendedorismo e a lida com a carne. E o Mauro me ajuda muito com o seguinte. Tenho meu diploma de assador de churrasco, churrasqueiro. Então, o pessoal pega pra mim, ah, faz assa o churrasco. Não, cara, infelizmente eu não posso. Eu sou um cara que tem um diploma, né? Qualquer churrasco que eu assa. Não é pra qualquer um que eu assa também, né? Isso aí. Isso aí. Então, com o frigorífico aqui, tu começou já vendendo pra todo o Brasil quando tu faz hoje. Ou não, me conta um pouquinho essa história de pra onde tu pode vender, qual é a tua amplitude. O nosso frigorífico aqui é um frigorífico estadual CISPOA. Quando nós compramos esse frigorífico, a gente poderia vender só dentro do estado. Só dentro do Rio Grande do Sul. Depois de um trabalho de qualidade e organização dentro do frigorífico, nós aderimos ao CISB. É um trabalho de três anos até a adesão do CISB. Aqui tá a etiqueta, né? CISB. CISB, com os dados do frigorífico. Isso aí. Quando tu pega uma carne embalada no supermercado, que a Carneiro Sul também tem a carne embalada, lá atrás tá a origem, né? Isso aí. Então, na carcaça, quando ele vende a carcaça, também tem que ter todos os dados. Isso aí. CISB e CISPOA 799, que é o carimbo. Ó, o carimbo CISPOA 799 é o mesmo roco. Tá, e o que que, pra quem tá nos assistindo, qual é a diferença do CISB para o CISPOA? O Ministério da Agricultura, ele teve um programa de unificação das inspeções, pra ter um parâmetro pra todas as inspeções. Então, frigoríficos que conseguem chegar ao parâmetro da inspeção federal, ele consegue aderir ao CISB, que pode, daí, vender pra todo o Brasil, todo o território nacional. Então, tu não começou vendendo pra todo o Brasil, aquela história, né? Não, não, não. Comprou o frigorífico, adaptou, chegou num padrão que agora tu pode vender pra todo o Brasil. Isso aí. Já que estamos com as carcaças, tem alguma diferença no que estão vendo aqui, ó, dessas duas separadas pra essas, por exemplo? Isso aqui é um cordeiro, ó. Todos os animais aqui são cordeiros. Aqui são ovelhas. Então, o filho... Aqui a mãe... A mãe e os filhos. Aqui os filhos, isso aí. A ovelha tem o vazio, ele é um pouco mais avermelhado. O matambre aqui, o matambre também é mais avermelhado? É mais avermelhado. Essa parte do vazio, ela é mais achatada que o cordeiro. O cordeiro é redondinho. Ó, não é tão achatado. A bundinha é um pouco maior que o cordeiro. Falando aí há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o estado do Rio Grande do Sul tinha um rebanho de 13 milhões de cabeças. 13 milhões? 13. 13 milhões? A nossa ovicultura no estado, ela foi sempre baseada nas raças laneiras. Focado na lama, não na carne. Não na carne. A carne era um subproduto da fazenda. Sim, sobrava e um cominha. Por que que o símbolo do Rio Grande do Sul é um cordeiro assado, de fogo de chão, por exemplo, no fogo de chão, e uma costela? O que sobrava para o peão, depois de usar a lã, o que queria usar, sobrava aquela carcaça de cordeiro. E ele se especializou em fazer isso. Como a lã valia muito, o pessoal não queria vender. Ficava ali, tirava, ia ficando velho. E quando vendia, vendia com 6, 7 anos, uma ovelha que era muito velha, onde dava o gosto mais forte na carne. E hoje, no Rio Grande do Sul, pela questão do valor agregado que tem a carne, e a baixa no valor da lã, o rebanho do Rio Grande do Sul, jovem, desceu muito. Então, a carne valorizou mais que a lã. E o pessoal hoje, fica com uma ovelha até 3 anos, nasceu a cordeira, ele tira aquela ovelha de 3 anos e bota a cordeira. Então, a nossa idade média do ovino, hoje no Rio Grande do Sul, baixou muito. Que idade tem o cordeiro? Então, até que idade pode ter? Isso é cordeiro. O cordeiro, ele não tem dente. Ele é dente de leite. E quando ele começa a botar dois dentes, ele se transforma em borrego. Então, sem dente... Ele é cordeiro, mamão. O cordeiro mamão, a criança. O borrego, o adolescente. Quatro dentes, daí vira adulto. Que idade tem aqui? Até dois anos. Aqui, tem 12 meses. Até dois meses aqui. Esses cordeiros aqui, tem seis meses, esses cordeiros. Seis meses. Então, é de seis a um. Seis a um ano. E aqui, essa ovelha, por exemplo? Já tem acima de dois anos, essa ovelha. Acima de dois anos. Então, essa é a... A grosso modo, é aquela situação que tu faz aqui. Passou de um ano, já vira... Isso. A gente faz chique, daí, pela dentição, lá no abate. Em termos de peso da carcaça, tem a via também? Não tem. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Posso comprar um cordeiro de 18 quilos? Não. Pode comprar um cordeiro de 30 quilos de carne. Já bateu o cordeiro, então, que é de 12 meses para baixo com 30 quilos de carne. E o carneiro é o macho, então? O carneiro é o macho. É o reprodutor. E como é que tu sabe que aqui não é carneiro? Não vem carneiro para ti? A gente compra muito pouco. Por que? Vale menos o ovelho e o carneiro. Vale menos. Vale menos. Porque é mais firme? O que é? A carne. Essa carne é o pelego. A gente comendo pelego por aí. Essa carne é aquela que a gente morde, sente o gosto do pelego, é esse carneiro. Ah, é o carneiro. É o carneiro. Então, de bom, só carneiro sul, né? De bom. Só no nome. Só no nome. Eu e meu irmão falando carneiro sul, carneiro sul, carneiro sul. E hoje a gente descobriu por que é carneiro sul. Porque dentro de todos os animais da raça ovina, o último a morrer é o carneiro, que é o mais bravo e mais valente. Alô, então pra negócio, pra empreendedorismo, tem que ser carneiro. Ó, fechamos aqui, tem mais um vídeo depois. Pegou todas as dicas do especialista, no canal do embaixador é o seguinte, se eu não sei tudo, eu tenho que buscar quem sabe. Só que aqui não é só conversa. O que tem aqui vai pra churrasqueira. Então curte os vídeos aqui, na descrição do canal, clica aqui em cima, pra curtir todos esses cortes da carneiro sul, que vamos fazer na churrasqueira. Só clicar aqui. Tamo junto, ó. Pegou? Pegou?